Londrina foi a primeira cidade da região sul do país a receber a tocha olímpica ontem. Um momento histórico e que emocionou muito os londrinenses. O palco foi montado em frente à prefeitura. Durante toda a tarde foram várias apresentações artísticas, o público na maior expectativa. Todos esperando a chegada da tão famosa tocha olímpica. Uma oportunidade aí que provavelmente vai ser bem difícil, né? Ah, sim. É a única, né? Essa daqui acho que não vai ter mais não. Aqui no Brasil não, né? Tem que aproveitar daí. Me conta, então quer dizer que você queria vir aqui hoje? Por que você queria tanto vir aqui? Porque eu queria ver a tocha olímpica. E essa expectativa toda se justifica. É mais do que algo inédito por aqui. É também a primeira vez que um país da América do Sul vai receber uma edição dos Jogos Olímpicos. A prefeitura de Londrina investiu 44 mil e 600 reais nesse evento. Na verdade, a prefeitura não investiu recursos para atrair a trocha, mas assumiu a responsabilidade da organização através de um processo licitatório e que finalizou em 44 mil e 600 reais que serão pagos a três microempresas locais que estão prestando serviços de instalação de palco, de rampas, de plataformas de segurança, banheiros químicos, etc. E o negado que fica, qual é? É essa mensagem importantíssima, né? Da prática esportiva, do espírito olímpico. A previsão de chegada de Assis, São Paulo, era às 5 horas e 38 minutos da tarde. Mas houve um atraso de uma hora e meia. A chama olímpica foi recebida com aplausos e também protesto. Edivino Correia, gari e maratonista, foi o primeiro a carregar a tocha olímpica. Ele percorreu 200 metros e repassou a chama. Foi assim pelos 13 quilômetros de percurso por várias ruas e avenidas da cidade. Atletas profissionais, amadores, amantes do esporte. Para cada um dos 65 condutores, uma emoção. Muito feliz, né? Eu acho que vai passar um filme, a hora que eu já estou tremendo, a hora que a tocha chegar. É um momento que você acha que vai ser tranquilo, mas não tem como, né? Eu cresci aqui, a minha história de vida é aqui, a minha família, os meus amigos, a cidade aqui que me acolheu. Nunca na minha vida ia imaginar passar por um momento desse, né? Nossa, felicidade total. Coisa mais... Eu que sou praticante de corrida, então isso é para coroar. Por todo o trajeto, moradores aguardavam ansiosos, gente querendo ver, tirar foto ou filmar. Aonde tira foto, filma. Aguardar de lembrança. Com certeza, momento histórico aqui. Teve ainda quem acompanhasse a tocha lado a lado. E foi assim até a chegada ao aterro do lago, onde uma multidão aguardava. Fim do trajeto para um ato simbólico, o acendimento da pira olímpica. Depois de apagada, a chama foi guardada para seguir viagem pelo país. E vai ser assim até o destino final, Rio de Janeiro, no dia 4 de agosto.